Cuidado! Eu vou jogar por cima de vocês. Já caí na cabeça. Bota no bone não da história. Bota no bone não da história. Vocês querem parar, o que poderia ser? Eu já tava no bone. Boa. Boa! Boa, boa. 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 Boa! 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 Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Vamos falar, por favor. Estou dando coberta, mas a gente não está onde anda. A gente tem uma parceria. 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 Eu vou coberta, eu vou coberta. Vem, irmão. Bora, puta! Você é torto, mas eu vou. Toma, vai lá. Carregou. Vem, tá voltando. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Vem, irmão. Mata-se a alheia, pelo amor de Deus. Eu tenho raio. Eu tenho raio pra vida. Eu tenho raio. Eu tenho raio. Eu tenho raio. Meu Deus. O que que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai lá! Só de perto dessa mulher, homem! Enfim, olha! Eu vou lá! Ela não quer bater o marco mais grande! Vai! Ah! Que que é que tocou? Não, não. Ele não faz a lamba. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha esse... Esse aí, esse... Vai bater? Uma texida. Não é normal, não é?